Tá fazendo o que aí? Parado, polícia! Escuta de mim! Parado, fora aí! Sim, eu posso te levar. Vem comigo. Caramba, rouba aqui! Eu tinha o erro! Vai, polícia! Ah, igual é! Olha aí! O garoto! Garoto, quietinho aí! Levanta as mãos! É, adiu! Por favor! Não parem esse trem! É, o quê? Não! Foi mal! Parece um menino vestido de Homem-Aranha arrastando o cadáver de um mendigo atrás de um trem. Show, você ainda tá vivo! Quem é você? É você! Por que tá tentando me matar? Não, eu tô querendo te salvar! Ah! Será que dá pra desviar? Beleza! Valeu, Nova York! Tá bom! E aí, o quê? Tá bom! Tá bom!